O hemisfério norte do Amazonas, na fronteira do Brasil com a Venezuela, a mais de mil quilômetros em linha reta de Manaus, está a região mais montanhosa da Amazônia brasileira. A formação é de rochas sedimentares, rica em minerais como ferro, manganês, titânio, fosfato e também esconde a maior reserva de nióbio do planeta. 2,81% a mais sobre as minas conhecidas no mundo, segundo o levantamento na Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais. Mais de 81 milhões de toneladas de óxido de nióbio. Isso daria para explorar em quantos anos? Olha, isso só depende do consumo do mercado mundial. A consumo de hoje nós teríamos por volta de 500 anos de utilização, porque o nióbio é muito pouco utilizado hoje em dia. Ele tem uma utilização em tecnologia de ponta, mas o uso é muito pequeno ainda. É preciso que se aumente mais o uso, que se consuma mais. E com isso aí você vai ter a vida maior ou menor das vezes os seis lagos. O morro onde está a reserva tem 6 quilômetros de diâmetro e está a 640 metros em relação à planície local. É aqui que fica uma das paisagens mais fascinantes da Amazônia. São seis lagos de cor verde, marrom e preta. Uma imagem que só pode ser vista do alto, mesmo assim em alguns meses do ano por causa das nuvens. Alguns quilômetros do morro dos seis lagos fica outra região montanhosa. Um conjunto de montanhas que forma o Parque Nacional do Pico da Neblina, a parte mais alta do Brasil, com 3.014 metros. O pico está sempre encoberto pelas nuvens, mas tivemos sorte de filmá-lo um dia raro por aqui. A região é muito rica em ouro, o único minério registrado aqui até agora pela CPRM. Mas podem existir outros. De acordo com a CPRM, pesquisar o pico e as serras vizinhas não é permitido, porque estão nas terras dos índios e anomames. E isso a Constituição não permite. Os garimpeiros estão na região, mas em número pequeno e clandestinamente. Se há devastação por parte deles, pelo menos de avião é difícil notar. Essas são as imagens de um Brasil distante, desabitado, que enche os olhos dos estrangeiros por causa de suas riquezas naturais e biológicas, até o momento desconhecidas. O que é um Brasil distante, desabitado, ação e tratamento, desabitado, ou ação e... A CIDADE NO BRASIL